Olá, hoje você vai conhecer sobre o Canva, é uma ferramenta que vai ajudar você a criar os designs que você quiser, para publicar onde você quiser. Então desde cartaz, banner, panfleto, até uma imagem para suas redes sociais, ele te ajuda a fazer sem conhecimento técnico. Então para acessar, entre em canva.com e você vai chegar nesse site que você está vendo aqui agora. Do lado esquerdo, você tem a opção de registrar, que é a primeira coisa para você fazer, você tem que se registrar, criar uma conta para você. Então você tem a opção de entrar com a sua conta do Facebook, com a conta do Google ou com o e-mail. A gente vai entrar com a do Google, que a gente já está logado aqui, vai aparecer aqui a opção de escolher qual é a conta do Google que eu quero me cadastrar. E aí aparece essa tela que ele pergunta qual é o objetivo de usar o Canva, porque aí ele vai te ajudar a mostrar as melhores opções. Aqui eu vou colocar como estudante. ele pede para você convidar outras pessoas, eu posso pular clicando aqui em cima, em pular. E aqui ele já mostra várias opções de designs que eu posso criar. Então a gente tem infográfico, cartaz, documentos A4, posts para Instagram, logotipos. Então uma infinidade de possibilidades que ele já apresenta para a gente. Eu vou clicar em infográfico, que é o que a gente vai testar aqui hoje. Então essa é a tela de edição do Canva. Do lado direito, a gente tem um tutorial onde ele explica os passos para a gente criar uma arte, o nosso primeiro design. Então você pode seguir por aqui, se tiver alguma dúvida. Eu vou fechar para a gente ter mais espaço para visualizar. Bom, do lado esquerdo, é onde está a nossa barra de ferramentas. Então aqui, nessa primeira opção, a gente tem templates. Templates são formatos prontos de infográfico, que foi o que eu selecionei anteriormente. Então eu tenho várias opções que eu posso escolher. Eu vou clicar em todos para ver todas as outras opções de infográfico educacional. Rolando para baixo, eu consigo visualizar todas as opções que estão disponíveis. Então eu vou escolher esta. Basta clicar e já aparece para a gente o infográfico montado. Bom, com ele disponível, eu posso fazer a edição deste infográfico. Então, aqui eu quero mudar para em português. Então eu vou colocar aqui, terra. Eu posso também retirar alguns elementos, como esse facts about the, eu vou tirar. Então a gente já tem uma modificação aqui, e a gente pode acrescentar elementos. Então voltando aqui para a nossa lateral esquerda, existe a opção de incluir fotos. Clicando em fotos, vão aparecer várias fotos, várias opções de fotos para você. Para você escolher uma foto, basta clicar e ele já vai direto para a sua arte. Então eu vou colocar este aqui. Olha só, já foi direto para cá. Então agora eu preciso posicionar do jeito que eu quero. Além disso, eu posso incluir elementos, formas e vários outros elementos gráficos que estão disponíveis aqui para a gente. Olha só. Este aqui. E sempre clicando você consegue já incluir dentro da sua arte. Então é muito simples de utilizar. Pode ir explorando. Aqui a gente consegue observar que existem elementos que aparecem o item grátis. E existem elementos que aparecem o texto premium. Significa que estes elementos você precisa pagar para poder utilizar. Além disso, existem estes elementos com a coroa, que é o PRO. que você consegue também, pagando, utilizar estes elementos. Vamos agora para o texto. A gente tem várias opções de texto. É a mesma coisa. Você clica nele e ele aparece lá para você. Aí você posiciona e edita da forma como você quer. Aqui a gente está com o texto preto. Eu vou modificar aqui em cima, colocá-lo branco. Vou modificar. E posicionar do jeito que eu quero. Depois de texto, a gente tem os fundos. Que é o mesmo processo. Eu quero mudar, vou botar este aqui. Ele já vai para lá. Olha que legal. Ele já vai automaticamente. Além do fundo, a gente pode também subir elementos, fotos. Então, aqui em uploads, eu posso fazer o upload de uma imagem. Eu posso escolher uma imagem que está no meu computador. Basta clicar aqui e selecionar a imagem dentro do meu computador. Aqui em pastas, ele organiza os itens que você comprou, os itens que você curtiu. Aqueles que você fez upload. Então, vai aparecendo aqui várias formas de você organizar Esses elementos, essas fotos que você tem dentro do Canva. E aqui por último, são vários aplicativos que você pode incorporar dentro da sua conta do Canva. Conectar com o seu Instagram. E aí ele puxa todas as fotos do Instagram, do Facebook. Ele puxa todas as fotos do Facebook. Então, se você quiser, você pode explorar mais essa opção aqui. Bom, depois que eu fiz a minha arte, o meu infográfico, o meu cartaz, É a hora de eu exportar essa imagem. É a hora de eu retirar essa imagem daqui, para eu disponibilizar onde eu quero. Então, eu venho aqui em baixar. Clico nessa opção aqui. E existem várias formas de eu fazer isso. Então, eu já posso imprimir como panfleto, cartaz. Mas eu já consigo imprimir no formato que eu quero. Eu posso também já publicar diretamente em um dos sites que eu já tenho. Então, por exemplo, o Pinterest. No meu Dropbox. Bom, mas eu acho que a opção mais simples e a que você vai usar mais vezes é o baixar para o seu computador. Que é até o que ele coloca como sugestão. Então, clique em baixar. Ele vai falar qual o formato. Acho que você pode seguir a sugestão dele, do PNG. E clicar em baixar. E aí aparece a opção de salvar dentro do meu computador. Eu vou salvar. E pronto. Então, depois de você criar a sua arte, o seu design no Canva, é só exportar. Vai ficar no seu computador e aí você publica onde você quiser. Muito simples e fácil, né? Aproveite. Obrigado. 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 Obrigado.